Tempestade, pega a grana, pra passagem Água querendo me afogar Mas eu aprendi com meu mestre Que o peixe tem que saber nadar Olho no barco E o barco vai ter sido algum ar Vou saltar dentro do meu porto Do meu porto Na frente, na frente, na frente Eu me lembro a pra lá E o barco vai me ensinando o mar É o meu de areia no deserto É uma estrela no céu aflutuar Solta na imensidão do resto do barco